Riqueza, fama e poder. O homem que conseguiu tudo isso foi o rei dos piratas, Gold Roger. Suas últimas palavras antes de ser executado foram enviadas para todos os mares. Então os homens agora correm direção à Grand Line em busca dos seus sonhos. O mundo entra agora na grande era dos piratas. Na Vila Fuxa, o Luffy conhece o Shanks, um pirata imponente, que inspira o Luffy a querer se tornar um pirata também. Ele acaba por querer impressionar o Shanks de diversas maneiras e uma delas é fazendo uma cicatriz no seu próprio rosto. Isso aí que é para provar que ele realmente seria um homem que poderia se tornar um pirata. Mais tarde, sem querer, ele acaba comendo a Gomu Gomu no Mi por achar que era uma sobremesa. E ganha os poderes de borracha. Quando os piratas Shanks não estavam próximos, o Luffy acabou arrumando confusão com os bandidos da montanha. Com isso, ele acabou sendo jogado no mar para morrer afogado, mas na verdade seria morto por um rei dos mares. Ele só não morreu naquele momento porque o Shanks acabou sacrificando seu braço para salvá-lo. Foi só nesse momento que o Luffy entendeu o quão dura é a vida de um pirata. E com isso, ele não pediu mais para o Shanks para se tornar um pirata ou seu companheiro. Porque ele jurou que vai superar o Shanks e vai encontrar um bando que supera o seu em todos os quesitos. E também vai encontrar o maior tesouro do mundo. Como símbolo da promessa entre eles dois, o Luffy acaba ganhando o chapéu de palha do Shanks em um momento muito emocionante. E com isso, ele já estava pronto para iniciar sua jornada. Após o Garp descobrir que o Luffy tinha sido influenciado pelo Shanks a se tornar um pirata, ele levou o menino para o Monte Colubo, onde ele seria criado pela Dadan, uma bandida da montanha, que a partir daquele ponto passaria a ser a sua mãe. Ele também conhece o Ace, o filho do Gold Roger, e que também seria ou viria ser seu novo irmão. Ele também conhece o Sabo, e juntos eles passam por diversas aventuras, até que em um determinado momento eles dividem Sake e acabam se tornando irmãos. Só que o que eles não sabiam era que o Sabo era um nobre do reino de Goa, que mais tarde veio a ser capturado pelo seu pai. Enquanto isso, o Luffy e o Ace foram obrigados a colocar fogo no Terminal Cinza, mesmo que eles não soubessem o que estavam fazendo, e acabaram sendo envolvidos no incêndio também. Eles só não morreram nessa situação, porque eles foram salvos pela Dadan e os bandidos da montanha. No outro dia, ou no dia posterior a todo aquele incêndio, eles acabaram recebendo a notícia de que o Sabo foi morto. Ele foi morto por um Teril Beetle quando tentou navegar pelos mares. Agora sozinhos, Ace e Luffy prometem que vão viver suas vidas da maneira mais livre possível, e é nesse momento aqui que o Ace promete para o Luffy que nunca vai morrer. Juntos, eles passam por diversas aventuras, e o Ace é o primeiro a zarpar quando completa 17 anos, uma idade em que o Sabo planejava zarpar pelos mares, porque, aos 18 anos, uma criança se torna verdadeiramente um nobre, então ele queria viajar antes dos 18 anos. Três anos depois, é a vez do Luffy, e ele também estava pronto para navegar, e se despede do povo da Vila Fuxa. Mas sua jornada só verdadeiramente começa quando ele derrota um antigo inimigo que quase o matou há 10 anos atrás. Ele derrota um rei dos mares com um soco que ele treinou por 10 anos, que é o Gomu Gomu no Pisto. Ele declara que vai se tornar o rei dos piratas, mas que para isso precisa de um bando, normalmente ou mais ou menos ali com 10 membros, só para que ele possa iniciar sua jornada. A partir daqui é que o Luffy verdadeiramente se torna um pirata e já estava pronto para encontrar seu primeiro membro. Após isso, o Luffy acaba sendo pego em um redemoinho e se esconde dentro de um barril, um barril que mais tarde é encontrado por Kobe, um menino que foi obrigado a virar um pirata ou virou um pirata sem querer. Ele inspira o Kobe a realizar o seu sonho, já que ele próprio quer se tornar o rei dos piratas na Era dos Piratas, então o Kobe também pode realizar o seu sonho que é se tornar um marinheiro. Ele então derrota a Álvida e juntos eles partem para a próxima ilha. Lá eles conhecem o Zoro, um homem conhecido como uma fera e o caçador de piratas, mas eles acabam descobrindo que o Zoro foi enganado e que seria executado. Unilateralmente, o Luffy resolve que o Zoro será seu primeiro companheiro. Eles então acabam se ajudando e resolvem toda a situação, derrotando o Capitão da Maranha nesse processo. Eles também prometem que vão realizar seus sonhos juntos. O Zoro então entra para o bando como um combatente, com o sonho de se tornar o maior espadachim do mundo, porque isso aí seria o mínimo que a gente poderia se esperar de um tripulante do futuro rei dos piratas. Na próxima ilha, o Luffy conhece a Nami. Ela é uma ladra de piratas que acaba enganando ele e entregando-o para o Bug. Mas ele percebe que ela tem um bom coração. Juntos, eles enfrentam o bando do Bug. O Luffy acaba salvando a Nami e derrota o palhaço. É aqui que ela entra para o bando como uma navegadora, só que temporária. Ela ainda não aceitou completamente. Na próxima ilha, eles conhecem o Capitão Usopp, um mentiroso e capitão de uma tripulação de 8 mil homens. Juntos, eles descobrem sobre um plano para destruir a vila e matar a Kaia, que é uma das amigas do Usopp. Eles então resolvem ajudá-la, e o Luffy acaba derrotando o Clarhador. Após isso, o Usopp entra para o bando como um atirador, com o sonho de se tornar um bravo guerreiro dos mares. Mas eles também ganham um novo navio, o Boeing Mary, que também pode ser considerado como mais um membro para a tripulação. A procura de um cozinheiro, eles vão ao restaurante marítimo Baratier. Lá eles conhecem o Sanche, e o Luffy o convida para ser o seu cozinheiro, para ser o cozinheiro do seu bando. É nesse momento aí também que o Zoro acaba encontrando o seu maior objetivo, que é o maior espadachim do mundo, mas no final acaba sendo derrotado pelo Mihawk. Enquanto isso, o Boeing Mary acaba sendo roubado pela Nami. No final, o Luffy vence o Don Krieger, e o Sanche entra para a tripulação como cozinheiro, com o sonho de um dia encontrar o All Blue. Na ilha da Nami, os Mugiwaras descobrem toda a sua história, e porque ela se tornou uma ladra de piratas. Em um determinado momento, quando ela estava em desespero e sem saída, ela acaba pedindo a ajuda do Luffy. Com a ordem do capitão, eles enfrentam o bando dos tritões, e cada um vence a sua batalha. Inclusive o Luffy, que após isso se levanta, e declara que a Nami é sua companheira. Após isso, a Nami finalmente entra para o bando como navegadora. E aqui nós descobrimos que o seu sonho é criar um mapa mundi, englobando todas as ilhas do mundo de One Piece. Após todas essas ações, o Luffy ganha sua primeira recompensa. São 30 milhões por ele ter derrotado o Arlong. Antes que eles pudessem entrar na Grand Line, eles passam por Log Town, a cidade do começo e do fim, onde o Rei dos Piratas nasceu e morreu. Lá o Luffy conhece a plataforma que o Rei dos Piratas foi executado, mas acaba quase sendo executado pelo Capitão Bug. Por sorte, ele acaba escapando, mas acaba tendo que lutar contra o Invencível ou até então Invencível Smoker, porque ele era uma Logia, em um momento onde não tinha como lutar contra um elemento da natureza. Ele só não é capturado porque o Dragon aparece para salvar seu filho. Ele presencieia ou foi presenciar o zarpar do seu filho em direção aos seus sonhos, já que não tem por que impedir que um homem possa navegar. Antes que as Mugiwaras possam entrar na Reverse Montanha, eles reafirmam os seus sonhos em uma cerimônia de entrada, para se tornar o Rei dos Piratas, para se tornar o maior espadachim do mundo, para desenhar um mapa mundi, para encontrar o All Blue e para se tornar um bravo guerreiro dos mares. Finalmente, eles estavam prontos para o mais perigoso mar do mundo de One Piece, a temida Grand Line. Ao atravessar a Reverse Montanha, eles acabam conhecendo a Laboon e o Crocs. Depois de ajudar os dois, o Luffy se torna o rival da Laboon em uma batalha não acabada. Então a Baleia Gigante vai ter que esperar a partir daquele ponto ali, até que o Luffy possa dar a volta ao mundo inteiro e voltar ali para que eles possam terminar essa batalha. Os Mugiwaras então partem em direção à próxima ilha. Em Whiskey Peak, eles se envolvem com uma organização criminosa chamada Baroque Works, e acabam tendo que escoltar a Princesa Vivi até o seu Reino de Alabastro, um reino que a partir daquele ponto estava em Guerra Civil, uma guerra instigada por um dos Chichibukais. No caminho, eles passam por Little Garden e acabam conhecendo Dory e Brog, que são gigantes guerreiros de Albaf que já duelam ali por mais de 100 anos, e o Luffy derrota o Mr. Tree nessa ilha. É aqui também que a Nami acaba adquirindo a doença, e eles acabam tendo que desviar o caminho mais uma vez para ir para o Reino de Drun. É lá onde o Luffy escala uma montanha de 5 mil metros, para que a Nami e o Sanji não morram, para que eles possam receber um tratamento. Lá eles conhecem o Chopper, uma reina de nariz azul que comeu uma Hito-Hito no Mi, e o Luffy acaba achando essa criatura interessante, e o convida para fazer parte do bando. Ele derrota o antigo Rei Waple, e juntos eles fogem com o Chopper em uma despedida emocionante. O Chopper então entra para o bando como um médico, com o sonho de curar todas as doenças, porque não tem doença que não tenha cura. No caminho para Alabasta, eles acabam conhecendo o Bon Clay, que acaba virando um dos personagens mais importantes para os Mugiwaras, e principalmente para o Luffy. Já em Alabasta, o Luffy reencontra o Smoker, mas também seu irmão Ace, que o ajuda a fugir do marinheiro. Ele também recusa fazer parte da tripulação do Barba Branca quando é convidado, e logo, cada um segue o seu rumo. O Luffy tem sua primeira batalha contra o Crocodile fora do Cassino Reigniners, uma batalha onde ele acaba sendo derrotado e quase morto. É aqui que ele conhece o verdadeiro poder de um Shichibukai, e só não é morto nesse momento aqui, porque é salvo pela Robby. No dia que a Guerra Civil implode, os Mugiwaras enfrentam a Baruki Orcs e vencem seus duelos. O Luffy acaba retornando e acaba sendo derrotado mais uma vez e quase morto de novo pelo Crocodile. Só é na terceira batalha entre eles dois que o Luffy acaba superando o Shichibukai e vence no final. E ele só não morreu depois dessa batalha porque a Robby tinha mantido todo o veneno do Crocodile. Na fuga de Alabasta, o Bun-chan se sacrifica para que os Mugiwaras consigam fugir, ou para que eles consigam ter tempo para encontrar uma amiga. É nesse encontro que a Vivi decide não se tornar uma pirata, não ir em aventuras, não se tornar uma Mugiwara. Ela decide ficar no país como uma princesa, porque ela ama o seu país. E é aqui que nós temos uma despedida silenciosa, mas muito emocionante, entre os Mugiwaras e a Vivi, que a gente pode considerar como uma Mugiwara honorária. A Robby acaba se infiltrando no navio e acaba se oferecendo a fazer parte do bando, já que ela não tinha mais para onde ir. O Luffy só aceita e ela entra para o bando como arqueóloga. O seu sonho é descobrir a verdadeira história que o Ryo Poneglyph conta, e é com os Mugiwaras que ela vai descobrir. É aqui que nós descobrimos que o Luffy ganha sua segunda recompensa, e é essa de 100 milhões de Beris, por ter derrotado um dos Chichibukais. A caminho da próxima ilha, o Logipose começa a apontar para a Ilha do Céu. Não só isso, como um galeão gigante acaba caindo do céu, e os Mugiwaras sentem o cheiro de uma nova aventura. Em Jaya, nós temos o primeiro encontro do Luffy com o Teach, que viria a ser seu maior antagonista, e um homem que pode tomar seu posto de Rei dos Piratas. É nesse momento também que o Luffy e os Zoro se deixam apanhar para o Bellamy, porque ele nem merece ser surrado. Aqui também nós temos a cena icônica do Teach, falando que o sonho das pessoas não tem fim. Após isso, e antes dos Mugiwaras irem para a Ilha do Céu, o Luffy acaba derrotando o Bellamy com um soco só, mostrando que ele realmente sabe dar um soco. E há aqui que sua recompensa é revelada. Ele não tem só 30 milhões de Beris, na verdade sua recompensa é de 100 milhões de Beris. A partir desse ponto, o Teach tenta capturar o Luffy, mas com a ajuda da Aliança Primata, os Mugiwaras são jogados para a Ilha do Céu no No Upstream. Agora se tem mar e tem vento, o navio pode velejar, e os Mugiwaras finalmente chegam à Ilha do Céu. Lá os Mugiwaras conhecem de cara o Hyper e o Gunfall, e após isso conhecem a Cunhas e o seu pai, que apresenta todas as tecnologias da Ilha do Céu, inclusive Urdeaos. Os Mugiwaras então invadem a Volt, que é uma faixa ou a única faixa de terra que existe na Ilha do Céu, e é conhecida como o Lar de Deus. Lá nós temos uma guerra total entre os Mugiwaras e entre os Birkans e os Shandians, onde os Mugiwaras têm que passar por diversas provações. É aqui que o Luffy acaba sendo engolido pela cobra gigante Nola, e aqui também que a gente vê a primeira menção de Nika, com a onomatopeia gigante atrás desse quadro. E também no flashback do Norland, é dito sobre um Deus do Sol. Quando todo mundo é derrotado e não tem mais esperanças para alguém que possa vencer o Enel, pá, uma surpresa! O Luffy é imune à eletricidade por ser de borracha. Pela primeira vez, o Enel se espanta ao apanhar. Durante a batalha entre eles, o Luffy é envolto em uma bola de ouro gigante, mas promete que vai tocar o sino de ouro que não toca há 400 anos. Com um só golpe, o Luffy derrota o Enel e toca o sino de ouro gigante, provando para os descendentes do Norland que ele não era um mentiroso. A cidade de ouro realmente existiu, só que ela não estava no fundo do mar. Na verdade, ela estava no céu. Após toda essa batalha, os Mugiwaras já estavam preparados para zarpar, mas eles fogem com muito menos ouro do que seria ofertado. E quando eles vão embora da Ilha do Céu, eles são obrigados a cair de uma altura de 10 mil metros, utilizando um polvo com um balão. A caminho de Water 7, os Mugiwaras enfrentam o bando do Fox, e depois de um Dave-back fight, o Luffy acaba derrotando o Fox com o poder do Black Power. É ele mesmo que troca a bandeira do bando do Fox, e deixa ela mais estilosa, diga-se de passagem. Eles então são atacados pelo Aokiji, e descobrem qual o verdadeiro poder de um almirante. O Luffy acaba sendo derrotado e congelado. Ele só não morre nesse momento por retribuição pelo que ele fez, ou por ele ter derrotado o Crocodile. E o Aokiji também devia muitas coisas para o Garp. Em Water 7, com a troca de todo ouro de Skypie, eles finalmente têm dinheiro suficiente para consertar o Going Merry. Mas mais tarde, acabam descobrindo que o navio não tem mais conserto, ao mesmo tempo que o Usopp é espancado e perde todo o seu dinheiro. Os Mugiwaras então destroem toda a Frank House como retaliação, e o Luffy decide finalmente comprar um novo navio com o dinheiro restante. Com essa decisão, ele acaba entrando em desacordo com o Usopp, que após isso deixa o bando, e ainda desafia o Luffy para um duelo. Nessa batalha entre eles dois, o Usopp deu muito trabalho para o Luffy, mas no final, ele acabou sendo derrotado. E como os Mugiwaras já iriam trocar de navio, ele acaba ficando com o Going Merry. Com a saída do Usopp, com o abandono do Merry e com a Robin desaparecida, os Mugiwaras estavam mais próximos do que nunca da dissolução do grupo. Mais tarde, o Luffy acaba encontrando o Frank e tem uma luta entre eles, só que essa luta é interrompida. Os Mugiwaras estão sendo culpados da tentativa de assassinato do Iceberg. Com a farsa revelada e os verdadeiros culpados sendo revelados, nós temos que Luffy e Zoro acabam sendo derrotados pela Cip Zero e suas técnicas do Roku Shiki. Os Mugiwaras então se unem a Galeila e a Frank House, e juntos eles pegam o Rocketman em direção à Ilha Judiciária, para tentar resgatar a Robin, o Frank e se vingar dos membros que traíram a Galeila. Eles se reúnem com o herói Sugeking e juntos vão a Enies Lobby. O Luffy é o primeiro a invadir a ilha, e ele desembarca sozinho. Ao chegar na Torre Judiciária, ele acaba derrotando o Blueno com a sua nova técnica do Gear Second, e grita para a Robin aparecer. Depois que a Robin finalmente revela seu verdadeiro desejo, que é continuar navegando com os Mugiwaras, que é realmente viver, nós temos uma batalha entre os Mugiwaras e a Cip Zero, onde cada um dos Mugiwaras vence a sua batalha. O Sugeking consegue impedir que a Robin passe pelo Portão da Justiça, e ainda entrega as chaves para que ela possa se libertar. Foi só após o Luffy usar todas as suas forças, incluindo o Gear Second e o Gear Third, que ele conseguiu vencer o Rob Luch. E com isso, eles lembram que ainda tinha um companheiro ou um amigo que poderia salvá-los dessa situação desesperadora. O Gwing Mary foi sozinho de Water Seven até Nies Lobby para resgatar os Mugiwaras, e só assim eles conseguiram fugir. Mas ainda era muito cedo para comemorar, o Gwing Mary já havia cedido todos os seus limites e acaba se partindo ao meio. É nesse momento que os Mugiwaras têm que se despedir de um verdadeiro amigo, um amigo que não pode mais seguir em frente, e o Gwing Mary acaba sendo destruído, enquanto se lamenta de não poder seguir em frente. De volta ao Water Seven, o Luffy reencontra o seu avô Garp, e descobre que o seu pai, na verdade, é o Dragon, o líder do exército revolucionário. Ele se espanta porque, na verdade, ele não sabe quem é esse cara, e nem o que esse título representa. Eles também reencontram o Kobe e o Mepo, e acabam vencendo eles. Os Mugiwaras também ganham um novo navio, o Tau-San-San. É aqui que nós também descobrimos que o Luffy ganhou uma nova recompensa de 300 milhões de beris por todos os eventos que aconteceram em Aneas Lobby. O Frank então entra para o bando como carpinteiro, com o sonho de que um navio criado e tripulado por ele possa cruzar os mares de todo o mundo de One Piece. O Sop acaba pedindo desculpas e finalmente volta para o bando, e agora os Mugiwaras estão finalmente completos mais uma vez, e aí eles podem zarpar um Cup de Buster para fugir de uma bola gigante de aço jogada pelo Garp. E assim, eles podem seguir suas aventuras. No Triângulo de Florian, eles acabam encontrando o navio assombrado tripulado por um esqueleto, um esqueleto vivo. Esse aí é o Brook, e logo de cara o Luffy convida ele para fazer parte do bando, mas não antes de perguntar se ele faz o número 2. É aqui que nós descobrimos que ele perdeu sua sombra para um Shichibokai, o Gekomoria, ao mesmo tempo que o Sani acaba sendo capturado por Thriller Bark. Os Mugiwaras então são atacados e parte deles são capturados pelos inimigos. Alguns deles acabam perdendo suas sombras, inclusive o Luffy também. Esse aí é o poder do Comandante Supremo desse navio, que é roubar as sombras de outras pessoas, e fazer com que elas não possam mais ver a luz do dia, ou andar durante o dia, porque senão elas vão ser desintegradas. A sombra do Luffy acabou sendo colocada no cadáver do Ours, e assim ele acabou se tornando um zumbi vivo. Um zumbi com as características Iniciade do Luffy, mas que vai perder essas características ao longo do tempo, e se tornar uma arma para o Shichibokai. Os Mugiwaras acabam vencendo os Comandantes do Moria, e depois tem que lutar todos juntos contra o Ours, que naquele momento estava mimetizando os poderes do Luffy, quando sua sombra era moldada. Um pouco depois, um Luffy Pesadelo aparece e brinca com o Ours, e seia o Luffy depois de adquirir ou de absorver 100 sombras, e assim ele toma essa forma. Após isso, os Mugiwaras reunidos mais uma vez com o Luffy, acabam derrotando o Ours, e depois nós temos um Moria com 1000 sombras, ele fez a mesma técnica que o Luffy absorveu 1000 delas, versus um Luffy que já estava desgastado, mas mesmo assim conseguiu lutar. Como o Moria não conseguia dominar o seu poder, ou essa nova técnica que ele utilizou, ele acabou sendo derrotado pelo Luffy, e todo mundo que tinha perdido as suas sombras, acabou tendo elas de volta, inclusive o Brook, que a partir daquele momento, entra para a tripulação como um músico, com o sonho de um dia reencontrar a Laboon, e mostrar para ela as últimas memórias dos seus companheiros. Os Mugiwaras então seguem viagem, e chegam na metade da sua jornada, eles chegam à Headline. É lá que eles reencontram o Hachi, e conhecem a Kame, e descobrem que precisam revertir o seu navio para seguir em frente, porque eles têm que passar por debaixo da Headline. Já no arquipélago de Sabahod, eles conhecem a Shark, e descobrem sobre os 11 supernovas reunidos por lá, que são piratas com notória infâmia, assim como o Luffy, e todos eles estão naquela ilha naquele momento. A Kame acaba sendo capturada por ser uma sereia, e valer muito no comércio de escravos. O Luffy tenta recuperá-la, vai até a casa de escravos, e no final acaba socando a cara de um Tyriubito, para mostrar que não é porque ele é um deus no mundo de One Piece, que ele pode fazer o que ele quiser com os seus amigos. Após isso, nós temos Supernovas vs a Marinha. Nós temos um pandemônio dentro da ilha, porque após socar o Tyriubito, um almirante seria mandado para lá. Então todos os piratas ali presentes seriam presos. É basicamente o que quase acontece. Eles também conhecem o Raylig, e nós descobrimos que ele é o braço direito do rei dos piratas, além de também ser o revertidor de navios, mas que para fazer isso no navio dos Mugiwaras, vai necessitar de tempo. Os Mugiwaras então acabam enfrentando um pacifista, e depreendem muito esforço para conseguir vencer só um. Quando eles planejavam se separar e fugir, eles acabam sendo encurralados pela Marinha, mas principalmente pelo Kizaru, que é um dos almirantes, pelo Sentomaru e outros pacifistas. E aí a situação piora enormemente. O Zoro seria morto nesse momento pelo almirante Kizaru, se o Raylig não aparece para impedi-lo. É só quando o Kuma aparece que o bando começa a se desfazer. Eles começam a desaparecer, enquanto o Luffy não pode fazer absolutamente nada. Ele só consegue ficar vendo seus amigos desaparecerem. E no final, ele também desaparece, no dia que ficou conhecido como a derrota completa dos Mugiwaras. O Luffy então é direcionado para a Ilha das Mulheres, e acaba sendo capturado. Lá ele é obrigado a lutar com as duas irmãs da Imperatriz Pirata, e ganha o seu amor também. Por um jornal, ele acaba descobrindo sobre a captura e a execução do Ace, e então resolve invadir Impel Down para salvá-lo. Com a ajuda da boa Hancock, ele invade a prisão, e logo de cara já encontra o Buggy em fuga. Juntos, eles acabam encontrando o Mr. Tree, e reencontram o Bun-chan também, o Mr. Two. E juntos, eles decidem ir até o último nível da prisão. Lá o Luffy foi obrigado a lutar contra o Minotauros, que é uma zoã desperta. E ele acabou lutando contra ele diversas vezes, mas também teve que lutar contra o Magellan, que é o diretor da prisão. E foi nesse momento aí que o Luffy quase morre, mesmo que ele tentasse lutar de todas as formas, o Magellan conseguia criar tantos venenos, quanto ele não conseguia se desvencilhar, e no final, ele quase acabou morrendo por causa disso. Quase morto, ele foi levado ao nível 5, mas o Bun-chan foi até lá para salvá-lo, e os dois foram salvos pelos Okamas, foram levados até o nível 5.5 New Kama Land. Foi lá que o Luffy recebeu o tratamento do Ivankov com seus hormônios, mas que necessitava-se do próprio Luffy, ou do seu corpo, do seu organismo, se recuperar para que ele pudesse viver. Foi só após isso que o Ivankov descobriu que o Luffy era filho do Dragon, seu grande amigo, e então ele resolve fugir da prisão, para não deixar o filho do Dragon, ou do seu grande amigo, morrer sozinho. Ao chegarem no nível 6, eles acabam descobrindo que o Ace não está mais lá. Ele foi levado até o nível 1, para depois ser direcionado para a Marineford. Eles então juntam forças com o Jinbe e o Crocodile, e aí eles resolvem realmente criar uma rebelião para fugir da prisão. O Luffy encontra o Titch no meio do caminho, ou no meio da fuga, e acaba descobrindo que ele é o Barba Negra, e responsável pela prisão e execução do Ace. Aqui nós temos um Luffy versus Titch, mas que acaba sendo interrompido, porque eles estão com pressa para resgatar o Ace. Mais para frente, o Luffy é obrigado a lutar contra o Magellan mais uma vez, só que agora ele utiliza a cera do Mr. Tree como um escudo, para que ele possa atacar sem ser envenenado. No final, todos conseguem fugir com a ajuda do Jinbe e do Ivankov, além dos seus poderes característicos. E no final, eles pegam um navio para zarpar de Impel Down. Só que a fuga não seria completa se o portão da justiça não fosse aberto. E para isso, um só homem se sacrificou. O Bunchan ficou para trás, se transformou no Magellan, e abriu os portões da justiça. Só assim o Luffy e os outros puderam fugir. Ele fez isso, ou se sacrificou mais uma vez, em prol do Luffy. E esse momento aqui foi muito emocionante. Já em Marineford, com a guerra em curso, os Mugiwaras e todos os outros prisioneiros, caem no meio da Guerra do Céu. De alguma forma, eles foram parar lá em cima. O Luffy é o primeiro que desafia o Barba Branca, e diz que vai resgatar o Ace primeiro que ele. Após isso, ele tem uma corrida enorme até chegar no Ace, onde ele é atacado pelo Smoker, pelo Moria, pelo Mihawk, e pelos Almirantes. E mesmo quando ele acaba sem forças, ainda assim, ele consegue se levantar com os hormônios do Vigor, para continuar lutando. Para continuar seguindo em frente, e resgatar o seu irmão. É só quando Barba Branca dá a ordem, para que todos protejam o Luffy, que ele consegue seguir em frente, e se põe diante dos três Almirantes. O Luffy ainda dá um socão no Garp, e liberta o Ace com a ajuda do Mr. Tree, em ter criado ali uma chave, com a sua cera, para que o Ace pudesse ser liberto. É só após isso, que o Ace está completamente liberto, e os dois juntos, agora lutam contra toda a força da Marinha. Mas não é porque o Luffy é alguém, que consegue realizar os seus objetivos, e o Ace estar livre, que alguma tragédia não iria acontecer. O Ace volta para brigar com a Kainu, e acaba sendo derrotado. E quando o Luffy seria morto, ele acaba se sacrificando, para salvar o seu irmão. Foi só após o Ace morrer, em uma cena muito emocionante, que o Luffy se quebrou. Todos os seus danos, toda a sua recuperação, todos os hormônios, que foram colocados dentro do seu corpo, para que ele conseguisse lutar, vieram à tona tudo nesse momento, além de que sua mente se quebrou. O Luffy ficou parado no meio da guerra, sem conseguir fazer absolutamente nada. Ele só não morreu nesse momento aí, porque o Jimbe se sacrificou a todo momento, utilizando seu próprio corpo como escudo, para que no final, o Luffy pudesse fugir. Eles ainda obtiveram a ajuda do Bug, e no final entraram no submarino do Lau, e conseguiram fugir da guerra de Marineford, com o Lau conseguindo tratar o Luffy às pressas, para que ele não viesse a morrer. De volta à Ilha das Mulheres, o Luffy acaba acordando desesperado, querendo que tudo aquilo não passasse de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Ele ainda não tinha aceitado que o Ace realmente morreu, e queria se matar por causa disso, ele queria acabar com sua vida, por ter perdido seu irmão, ou por não ter conseguido salvá-lo. Foi nesse momento aí, que o Jimbe colocou um pouco de juízo na sua cabeça, e mandou ele não se lembrar do que ele tinha perdido, mas na verdade, do que ele ainda tem. Foi só ele lembrar dos seus companheiros, seus amigos, seus nakamas, que ele voltou ao seu estado normal, e aceitou essa perda, ou aceitou que seu irmão verdadeiramente tinha morrido. ao se recuperar emocionalmente, ele acaba aceitando o treinamento do Rayleigh de dois anos, o que foi o timeskip para que eles pudessem evoluir, e assim conseguirem se tornar mais fortes, para seguirem a sua jornada rumo ao novo mundo. Foi após isso aí, que o Luffy deixou um recado para todos os Mugiwaras, eles entenderam o recado de que não se encontrariam em três dias, mas sim em dois anos, que eles conseguiram se tornar mais fortes, e a gente tem o timeskip que nos mostra as suas evoluções dois anos depois. Mesmo que naquele momento o Luffy não soubesse, ou durante os seus dois anos de treinamento ele não soubesse, mas a sua recompensa foi aumentada para 400 milhões de beris, pelos incidentes em Impel Down e Marine Forte. Ele só foi descobrir depois do timeskip que tinha essa nova recompensa. Dois anos depois os Mugiwaras se reencontram mais uma vez em Sabaody, que foi o local onde eles se separaram. É aqui que o Luffy promete para o Rayleigh que vai se tornar o rei dos piratas, enquanto ele zarpa e vai para a próxima ilha. Na ilha dos Tritões, que é uma ilha que fica a 10 mil metros da superfície, os Mugiwaras são incriminados pela Madame Shirley de que a ilha seria destruída por um garoto do Chapéu de Palha. Mesmo que as suas predições não tenham tempo determinado para acontecer, elas acontecem, e com isso os Mugiwaras são caçados. É lá também que o Luffy conhece a Princesa Sereia e a leva para passear, porque ele é forte o suficiente para protegê-la. Ele acaba derrotando o Vanderdecken quando ele ameaça a princesa, e os Mugiwaras se reúnem com o Jinbe para descobrir toda a história por trás da Ilha dos Tritões, o que aconteceu por lá, e o que fez o Arlong Yi, o East Blue, fazer toda aquela tragédia na vida da Nang. Os Mugiwaras enfrentam então o bando dos novos piratas Tritões, em um momento onde a Ilha dos Tritões inteira sabiam que eles eram Tritões do mal, e até que eles vincem de maneira relativamente fácil. O Luffy derrota o Rudy Jones, mas só tem um pouco de dificuldade pela batalha estar acontecendo embaixo do mar, e pelo Rudy Jones está aumentando seu poder com esteroides anabolizantes. No final, o Luffy só tem um problema. Ele perde muito sangue, e ele morreria nessa situação se ninguém aparecesse para doar sangue para ele. Foi só em uma cena muito emocionante que mostrou uma transfusão de sangue, que é algo proibido, dentro da Ilha dos Tritões, de um Tritão para um humano, e de um nano para um Tritão, que o Jinbe oferece o seu sangue para que o Luffy possa sobreviver. E aqui a gente acaba, ou o Oda nos mostra, o início da quebra do preconceito entre raças no mundo de One Piece, porque todos são humanos do mesmo jeito. O Luffy ainda convida o Jinbe para fazer parte da tripulação, mas ele recusa, porque ainda tem negócios inacabados. Ele só vai vir a entrar pro bando em um determinado momento quando resolver essas coisas. Ainda na Ilha dos Tritões, o Luffy desafia ou cumpre a briga com a Big Mon, só uma dos Yonkous, e fala pra ela que aquela ilha agora é seu território, não vai deixar nas mãos dela. E ainda fala que vai chutar sua bunda por todo o Novo Mundo. Depois disso, os Mugiwaras finalmente partem e chegam no Novo Mundo. Eles são recepcionados por baleias, assim como foram quando iniciaram a sua jornada na Grand Line pela Labun. E o próximo destino deles é Punk Hazard, porque eles acabam recebendo um pedido de ajuda, um pedido de socorro. O Luffy, com seu espírito desbravador, já vê uma aventura à vista e resolve explorar a ilha. Ele, com outros Mugiwaras, acabam derrotando um dragão e o Luffy até se torna um centauro com as partes de baixo do Kim Emon. O Luffy reencontra o Lau após dois anos de ser salvo lá em Marineford. Juntos, eles resolvem começar uma aliança com o objetivo de derrotar o Kaido, um dos Yonkou. Afinal de contas, uma aliança não pode significar outra coisa, senão uma amizade. Isso aí na concepção do Luffy. Ele acaba sendo derrotado pelos poderes misteriosos do Caesar Clown, mesmo após o treinamento de dois anos. Mesmo assim, ele ainda acabou sendo derrotado por um inimigo. Eles então são capturados e nós temos o início de uma nova aliança entre Lau, Luffy e Smoke. Só que dessa vez, é pra acabar com todos os piratas ali naquela ilha. O Luffy enfrenta a Monet em um primeiro momento e acaba encontrando Momonosuke pela primeira vez em seu formato dragão. O Luffy encontra o Caesar Clown mais uma vez e derrota ele facilmente, capturando o cientista pra começar ou pra dar início ao plano dele e do Lau, pra fazer com que o Doflamingo perca o seu comércio de Smiles. Após isso, eles são direcionados pra Dresrosa, o país da paixão e da dança. Lá, o Luffy descobre que a Mera Mera no Mi fruta do Ace é o prêmio do Coliseum Corrida e ele resolve participar. Lá, ele tá com o nome de Lucy e acaba derrotando o Rairo Jin e o Dong Xin Zhao. Só que o que ele não esperava era reencontrar outro dos seus irmãos que também tinha sido dado como morto. Esse aí é o sábado e nós temos um encontro muito emocionante entre os dois irmãos. Ele então recebe a missão de recuperar a fruta do Ace e comê-la e meio que herdar os poderes do seu irmão. Após isso, Luffy inicia uma corrida até chegar no Doflamingo. Ele acaba tendo que derrotar o Bellamy mais uma vez porque o Bellamy estava sendo abrigado a lutar contra ele e pelo seu ego também. Pelo fato de que foi ele atrás do Doflamingo, ele ainda continuava lutando contra o Luffy e no final o Luffy fica pistolaço e vai pra cima do Doflamingo com tudo. Na batalha entre eles, o Luffy nos mostra sua nova transformação, o Guia Force Baldaman ou Homem Saltitante. Mesmo com essa nova transformação, o Luffy ainda assim não conseguiu vencer o Doflamingo. Foi só após a ajuda de toda a população pra que o Luffy pudesse recuperar o seu Haki mais uma vez que ele voltou e venceu com um único golpe. Ele acabou derrotando o Doflamingo assim como tinha prometido. Após se recuperar de toda essa batalha quando eles já estavam zarpando de Dresrussa, o Luffy foi obrigado a lutar contra o Fugitora, mas a batalha entre eles foi interrompida. É aqui que é formada a grande frota dos Chapéus de Palhas, com um total de 5.600 homens, uma frota digna de um Yonkou. Após isso, descobrimos que a recompensa do Luffy foi aumentada ainda mais, foi pra 500 milhões de Beris. E após isso, eles se direcionam pra ilha de Zou. Lá eles descobrem sobre toda a tragédia que aconteceu na ilha e que parte dos Mugiwaras foram importantes pra que a situação não fosse pior. Eles também descobrem toda a relação entre o Pais de Zou e os Samurais do Pais de Uano e como eles são leais aos seus companheiros. É aqui que nós temos uma revelação bombástica. O Momonosuke, na verdade, não é filho do Kimmon. Na verdade, ele é o verdadeiro ou legítimo herdeiro do trono do Pais de Uano. Mas também sobre a verdade ou a verdadeira jornada pra se tornar o Rei dos Piratas, que significa desviar o seu caminho da jornada normal e encontrar os quatro Road Poneglyphs que vão determinar o local da última ilha de Loughdale. O Luke então se alia ao Momonosuke e é formada a aliança Mink Samurai Ninja Pirata. Essa aliança ia pra derrotar o Kaido e liberar o Pais de Uano ou libertar o Pais de Uano. Só que pra isso os Mugiwaras ou parte deles inclusive o Luke vão ter que ir até o arquipélago de Holy Cake ou até o território da Big Mon pra resgatar o Sanji porque ele é muito forte um companheiro leal e também vai ser de grande importância pra essa guerra de Uano. No arquipélago de Holy Cake o Luffy é obrigado a lutar contra um dos comandantes da Big Mon o general da doçura Kraki. Após de uma longa batalha e uma variação do Guia Force o Luffy consegue vencê-lo. Logo após isso o Luffy tem seu tão aguardado encontro com o Sanji só que não foi da maneira como ele esperava porque o Sanji foi com tudo pra cima do Luffy porque ele se recusava a acreditar que os Mugiwaras tinham ido até ali pra capturá-lo já que ele tinha se sacrificado pra Big Mon não ir atrás dos seus companheiros. Mas o Luffy se recusou a lutar contra o Sanji na verdade ele só apanhou em um momento em um momento que foi muito triste uma briga entre amigos mais uma vez o Luffy se recusou a lutar porque sabia que quem estava mais sofrendo era o Sanji e então ele declara que não vai comer absolutamente nada se não for preparado pelo Sanji e que sem o seu cozinheiro ele não pode se tornar o rei dos piratas. O Luffy vai ficar ali até que o Sanji volte pra ele pra que juntos eles possam navegar pelos mares mais uma vez. E então o Luffy é atacado pelo exército da Big Mon já que ele tinha derrotado um dos comandantes dela ela ficou muito pistola após isso ele é preso em um livro ou em um dos livros do Mundor em um livro prisão na verdade que logo depois é liberto pelo Jinbe quando o Jinbe toca fogo no livro e eles são libertos daquela prisão após isso o Luffy tem seu reencontro com o Sanji mais uma vez e eles se conciliam o plano do Luffy ou que o Luffy planeja é acabar com o casamento do Sanji e de quebra salvar sua família junto com Capone Gang Beige e o Gangster Gastino eles formam uma aliança para matar a Big Mon no dia da festa do chá o Luffy destrói o tão aguardado bolo da Big Mon e ainda mostra o retrato da mãe Carmel quebrado para ela o Jinbe acaba deixando o bando da Big Mon nesse momento e entra para o bando dos chapéus de palhas na fuga o Luffy se vê obrigado a lutar contra o Katakuri se ele não fizesse isso eles não conseguiriam fugir essa batalha acontece no mundo dos espelhos esse aqui é o mais forte comandante ou inimigo que o Luffy já enfrentou além de ser o comandante mais forte da Big Mon onde ele tem todas as suas habilidades e um estágio superior às do Luffy tudo que o Luffy faz ele faz maior e mais forte no meio da batalha entre eles o Luffy desperta o seu haki da observação avançada e nos mostra mais uma variação do Gear Force o Snake Man e é com essa transformação que ele consegue vencer no final ele então é carregado pelo Jinbe até o Sunny e juntos eles podem escapar ou eles conseguem escapar em sua retaguarda estão os tritões do bando dos Piratas do Sol e o Jinbe agora como um dos membros do bando acaba pedindo permissão para o seu capitão para que ele possa ficar para trás também e ajudar os seus companheiros mas é aqui que o Luffy fala que agora é o seu capitão e que ele aguarda no país de One então mesmo que ele morra ele não tem que morrer ou ele não pode morrer após esses eventos o Luffy é conhecido como o Quinto Imperador e ganha uma recompensa de 1 bilhão e 500 milhões de Beris causando alvoroço no mundo todo mostrando as suas garras para os figurões do novo mundo já no país de One o Luffy se perde dos outros Mugiwaras e acaba conhecendo a Otama ela ajuda ele e depois passa mal e a gente descobre que é porque ela anda bebendo água poluída do rio para retribuir o favor o Luffy corre em direção a outra cidade para encontrar alguém que possa salvá-la no meio do caminho ele acaba encontrando o Zoro e eles tem esse reencontro depois de muito tempo juntos eles tem que lutar contra o Basil Hawkins e no final a gente pode até considerar que eles conseguiram vencer porque eles conseguiram derrotar o boneco de palha gigante do Basil Hawkins e seguiram em frente o Luffy acaba derrotando o Holden que é um dos astros principais do Kaido de maneira extremamente fácil depois que ele tinha capturado a Otama após isso eles se reencontram mais uma vez com Kiemun e com os outros samurais e descobrem toda a história por trás do passado de Wano o Holden e como ele morreu mas também sobre o plano de invadir Onigashima e se filtrar no castelo do Kaido no Festival do Fogo para assim matar o Yonkou bêbado para que ele não tenha reação mas o que eles não esperavam era que logo de cara o Kaido fosse aparecer na sua forma dracônica em cima da cidade de Okobori ameaçando todo mundo e ameaçando destruir toda a cidade é nesse momento que o Kaido supostamente mata parte do bando do Chapéu de Palha só com o Borobreth destruindo o resto do castelo do Oden o Luffy então decide lutar contra o Yonkou logo de cara se ele conseguisse vencer eles não necessitariam lutar em uma guerra mas o que ele não esperava era que fosse derrotado com um só ataque do Yonkou e que todos os seus ataques não surtissem efeito nele após isso o Luffy é preso e levado para a prisão de Oden onde ele conhece o vovô Hyou e aprende a utilizar o Hyouo que é uma técnica ou como é conhecido o Haki do Armamento dentro do país de Wana no meio disso tudo a Big Mom chega na prisão de Oden sem memória e o Luffy tem que fugir dela após o Kim colocar a Vea para dormir eles acabam levando ela até o Kaido e com isso o Luffy toma a prisão de Oden para si após tudo isso todos os preparativos para a guerra estavam prontos tanto o número de guerreiros quanto o número de armas e até as evoluções de poder para lutar contra o Yonkou mas antes que eles pudessem chegar ao castelo o Momonosuke acaba sendo capturado pelo Kanjuro que se mostra ou se revela como traidor mas o Luffy promete resgatá-lo para que ele consiga sobreviver até lá é nesse momento aí que o Jinbe finalmente volta e entra de vez para o bando dos Chapéus de Paris ele conseguiu se desvencilhar da Big Mom e chegou no País de One a infiltração da aliança dentro do exército do Kaido acontece com sucesso graças aos poderes do Kim Yemon ele disfarça todo o exército mas só até o Luffy acabar com esse disfarce porque ele e o Zoro acabam lutando contra o Apu e tomam seus primeiros danos após fugir o Luffy acaba conhecendo a filha do Kaido a Yamato que prefere ser chamada de Oden ao contrário do que se esperava ela estava lá para lutar contra o seu pai e pelos Kouzuki o bando então se reúne pela primeira vez desde quando eles saíram de Dresrosa ou desde quando eles chegaram em Dresrosa desde lá o bando não se reunia mais uma vez e se reuniu agora no meio da guerra de Onigashima para dar suporte para que o Luffy possa chegar no topo de Onigashima após isso nós temos toda a corrida do Luffy para chegar lá em cima primeiro ele luta contra diversos inimigos incluindo Uchi e Peijuan até que finalmente ele chega lá e dá seu primeiro dano real no Kaido um dano que derrubou o Yonkou e fez com que ele pudesse sangrar uma primeira vez se questionando o quão alto o Luffy chegaria ele se reúne com os outros supernovas e nós temos supernovas versus Yonkou e eu já fiz um resumo aqui no canal se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês depois disso o Luffy enfrenta o Kaido sozinho e acaba sendo derrotado quatro vezes antes de se levantar para vencer em meio a batalha ele aprende a utilizar o Haki do Rei para revertir os seus golpes e até usa o despertar da sua Akuma no Mi que a partir desse ponto aqui deixou de ser uma paramérsia para ser uma zona mítica e uma zona mítica desperta com dois despertares o Luffy então desperta em Ika e se torna um homem mais livre na luta contra o Kaido ele tem uma maior força maior liberdade e é o despertar mais ridículo com esse poder o Luffy é capaz de criar um punho do tamanho de uma ilha e ele utilizou esse punho para derrotar o Kaido em um ataque que foi tão poderoso que fez o Yonkou atravessar toda a faixa de terra de Juano até chegar em um bolsão de magma onde ele está lá de molho até agora após essa vitória após despertar em Ika e com a queda de dois Yonkous o Luffy se tornou um novo Yonkou ele adquiriu o posto de um desses Yonkous e não é mais só um aspirante a novo Yonkou como o Morgan disse lá na primeira notícia quando o Luffy ganhou a recompensa de um bilhão e meio agora o Luffy realmente se tornou um novo Yonkou no lugar de um dos dois que caíram que foram Kaido e Big Mom e agora tem uma recompensa de três bilhões de Iberice uma recompensa que é maior que a do Titch nesse momento mas é menor que a do Shanks uma recompensa extremamente absurda para quem vai se tornar um novo Yonkou ou para quem está mais próximo de se tornar o rei dos piratas o rei dos piratas